Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, Paquete, bom dia, boa noite, Paquete, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação, veio assistir mais um bate-papo Mayhem. E hoje, um programa especial, porque a gente se juntou com a galera do Morte Sub, que são os irmãos gêmeos malvados do Teoria da Conspiração. E hoje a gente está com dois dos membros fundadores dele. Então, nosso membro honorário do Boteco do Mayhem, Thiagão Tamo Salska, como é que você está? Boa noite, galera, estou ótimo, estou muito feliz aqui que a gente vai falar com uma pessoa show de bola. Hoje o Boteco está desfalcado, porque dois dos membros estão fazendo magia do fogo e bateu o mesmo horário. Mas, Ulisses, nosso chefe dos enoquianos, como é que você está? Oi, Marcelo, estou aqui hoje já com a minha caneca, esperando mudar de opinião, cortar o meu recesso de álcool e voltar a beber. É, porque hoje a gente vai falar sobre o aspecto religioso do álcool, né? Então, Thiagão, apresenta aí nosso convidado de hoje, um dos caras que, na verdade, você que está escutando a gente, você já leu um monte de coisa que esse cara escreveu. Você só não vai saber quem é a pessoa, porque ele usava vários pseudônimos, né? Vamos lá, então, o Óbito, Otávio, Mórbito, Fraternizós, ele já tem um monte de nome, mas ele é o meu irmãozão que escreve os contratos que eu assino sem ler. Ele é mago do cal, satanista, psiconauta, Jesus Freak, a última aventura dele agora está sendo com a alcoolatria, o estudo do uísque histórico, religioso. Nem tem tanto assim como resumir a vida dele, porque é uma loucura. Acho que a melhor forma é ele mesmo se apresentar. Boa noite aí, Óbito, como é que você está? Conta pra gente como é que vai ser essa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Tudo muito bem aqui? Todo mundo continua ouvindo direitinho? Bacana. O resumo aí que o Oz fez é mais ou menos o prefácio daquela filosofia de vida, né? Seja um bom trapaceiro e você não precisa ser bom em mais nada. Então, a gente acaba se envolvendo com um monte de coisa, um monte de gente e se aprofundando. E muito bem aqui e torcendo pra noite começar a esquentar daqui a pouco. Maravilha. E, bom, você já conhece aqui o canal. Então, a primeira pergunta que a gente faz pro nosso convidado é pra falar da jornada, né? Então, a gente começa. Todo mundo, assim, aqui no Brasil, é pequenininho, tá lá na igreja, tem hóstia, toma o vinho. E aí, depois de 20, 25 anos, o cara tá no morte súbita, tá fazendo trabalho alquímico com álcool. Como é que foi essa transição aí? O que que se perdeu nesse meio tempo? Ah, na verdade, não é o que se perdeu, é o que se ganhou, né? Porque você vai pra igreja, toma o vinho, conversa com a divindade e aí você descobre que não é só a igreja que te faz entrar em contato com o sagrado, né? Você vai diminuindo a equação, simplificando e você vê que o álcool tá lá também, fazendo parte importante da coisa. Mas a jornada pra chegar no morte súbita é justamente o... Cara, o que que é isso que move tanta gente, que muda tanto o mundo, que trabalha a realidade desse jeito e que tá aí na mão de todo mundo, né? Seja o álcool ou Deus, vocês vão ver que daqui a pouco não tem tanta diferença. E aí a coisa é você começar a se sentir envolvido pelo mistério. E aí você começa a pisar aonde você tem um caminho pro mistério. Você tá na igreja, você tem um mistério, tem um papo muito bom do Humberto Eco com o padre Maria, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele, que o padre, o Humberto Eco questiona ele sobre religião e mulheres na religião, e ele responde, cara, a religião não tá aí pra trazer igualdade, ela tá aí pra apresentar um mistério pras pessoas. Então o caminho foi esse, aonde você tem uma interrogação, cair de cabeça. E aí agora você tá estudando alcoolatria, né? Então fica à vontade, a casa é tua. Então é mais um daqueles estudos. E a coisa veio como? Começou a pegar pesado. Seis anos atrás, cinco anos e meio atrás, descobrimos que a família ia aumentar. E aí, passaram os meses, a gente descobriu que seria uma garotinha chegando. E aí começa aquela questão que todo futuro pai começa a ter, né? Putz, será que ela vai curtir beber? Será que ela vai gostar de beber uísque? Putz, que uísque ia ser legal comprar pra beber com ela quando ela tivesse lá seus 15, 16 anos, etc. E comecei a pesquisar. E eu tenho um problema, o Mórbitos, o Oz fala muito isso, que é eu não consigo gostar das coisas de um jeito normal. Então, que uísque eu compraria pra beber com ela começou a virar que uísque eu faria pra beber com ela. E, Caino, como fazem uísque? 400 anos atrás a galera fazia? Será que seria hoje? Eu consigo montar isso na minha cozinha? Consigo não montar? E quando você começa a ver a história do uísque, você começa a ver que, cara, tava dentro da igreja, tava dentro do mistério, tava dentro do islamismo. Então, o uísque brotou de dentro praticamente da religião e do sistema de saúde que a gente tinha na época, né? O álcool, ele meio que sempre foi um remédio que calha de muita gente gostar de beber. Era que nem o Biotônico Fontoura, que davam pra gente, era moleque, ficava todo mundo de porre pra ficar com fome e tudo mais. Então, você começa a mergulhar e ver que não só o uísque, porque o uísque, tecnicamente, é só um destilado de um fermentado, mas que o fermentado sempre teve do nosso lado, a gente sempre teve na sombra dele. E aí, fui chegando mais ou menos nessa apresentação que vocês vão ver. Muito bom. O Biotônico, só pra galera saber, o Biotônico Fontoura se marcou como produto americano porque era o único produto que passava pela lei seca. Então, o pessoal enchia a cara de Biotônico Fontoura mesmo quando dava pra fazer. E antes do Óbito apresentar o trabalho dele, só quero agradecer ele publicamente, porque graças a essa alcoolatria dele dos últimos dois anos, o princípio alquímico, pelo menos, cresceu três capítulos só por causa dele. Na parte de extração do mercúrio, que é o álcool, né? E o que dá pra fazer com ele. Então, tô muito ansioso pra ver sua apresentação. Que legal. Então, vamos lá. Vamos começar de trás pra frente. Hoje, o que é o uísque? O uísque, basicamente, é um destilado de cereais que foram fermentados antes. Então, eles pegam qualquer cereal, moem, molham com água quente, jogam a levedura, aquilo vira um vinho ou uma cerveja, e eles destilam. Dependendo do país que você tá, você usa cereais diferentes. Nos Estados Unidos, você tem o bourbon, que você pode usar centeio. O primeiro uísque americano, inclusive, foi de centeio. Você pode usar milho, você pode usar trigo. cevada e o que for. Na Escócia, você usa, basicamente, cevada, aveia, algum milho, talvez arroz. Irlanda também tem. A Irlanda destilava antes da Escócia. É o resultado de uma briga. Lá para o lado da Rússia, quando começaram a fazer vodka, desde uva, mas também usam muito grão. Então, cada país usava o que saía da terra. O que você tem de single malt hoje, seriam só grãos maltados de cevada, vindo de uma única destilaria. Blend uísque é uma mistura de uísque feito em destilador de coluna, pode ser qualquer grão, misturado com single malt para dar gosto. Quando eu cheguei nesse ponto, começa a dúvida do como é que um cara vai pegar um monte de coisa, jogar na água quente, deixar aquilo fermentar por fungo, botar num alambique, depois beber e falar que é uma boa ideia. Só que isso começou a acontecer, aconteceu praticamente durante toda a Idade Média. Isso daí foram alquimistas que começaram a tentar produzir álcool para fins medicinais e, obviamente, acabar bebendo. E o nome do que eles tiravam do alambique era Aquavita, a água da vida, ou Aqua Ardens, a água ardente, porque eles não tinham porque parecia água, era transparente, mas queimava. E quando essa água Vita chegou naquela região do Reino Unido, traduziram para o uísque beta e resumiram para o uísque, que virou uísque, e é o que a gente tem hoje. Agora, perdão, esse caminho todo começa desde o século IX, os árabes distilando destilavam primeiro em alambique simples de vidro e metal e etc., e eles não conseguiam álcool, porque eles destilavam vegetais, plantas, minerais, etc., você tinha água de rosa, que era destilado de rosas, que servia desde tempero até remédio também, e foi no século IX, um pouco, cem anos antes do Avicenna, que começaram a destilar vinho. E aí viram a potência do que tinha. Se foram os árabes que levaram para a Europa, se a Europa começou independente, isso a gente não tem ideia. A ideia é que o alambique, que foi criado por uma mulher, Maria Judia, Alexandria e tudo mais, Maria, batizou o banho Maria, toda vez que vocês vão fazer pudim de leite, vocês estão seguindo uma tradição aí de milênio já, de um processo químico de colocar água, um objeto em cima, ferver aquilo, e não vai passar de 100 graus, então você controla as reações químicas e tem o teu resultado. E a Maria criou aparatos feitos de cobre que você colocava líquidos, metais ou o que fosse dentro, e aquilo podia virar ou virava de fato outra coisa. Não existem registros de vinho sendo destilado na época. Obrigado. Eris, vindo a dar um oi. Eu não sei o que é oi. Você não tem registros, eu pelo menos não achei no que eu busquei, de vinho sendo destilado, porque é só destilando o vinho que você consegue o uísque. O vinho ou a cerveja você tem entre 2% até 10, 15% de álcool, quando vira o uísque e sobe para 90%. E depois eles reduzem com água, e você, dependendo da legislação, na Escócia o mínimo é 40%, no Brasil 38%. Odeite não é mais uísque, pelo amor de Deus, mas Odeite hoje é vendido a 38%. E esse é mais ou menos o resumo da história do uísque. Só que estudando isso e caindo para a alcolatria, eu acabei indo para o álcool. E no mix do porquê que as religiões usavam isso. Então, eu vou começar com a apresentação agora. Não se assustem. Espero que todos se divirtam. Foi bem divertido. Óbito, deixa eu perguntar uma coisa para você. Claro. Você falou que passou pelos árabes para chegar na América. E tem uma bebida muito famosa nos países árabes, que é o araque, né? E é o fermentado da uva. É por isso que fala que é uma... E misturado com anis. Então, e a gente sabe que no Islã é proibido o Ibeau. Essa era a minha pergunta. Eu estava esperando ele começar a apresentação para ver se ele passava e respondia para o... Aí a minha dúvida... A minha dúvida é a seguinte. A gente sabe que é proibido, sabe que passou por eles. Será que é por isso que fala, por exemplo, ah, esse cara é um vendedor de araque. É um muçulmano de araque. Porque é um muçulmano que bebe escondido? Olha só que curioso. Quando a própria palavra álcool é árabe, a versão latina de álcool é aquavita ou aqua ardens, álcool é árabe e eles chamavam de álcool qualquer coisa que saísse de um alambique, mesmo não sendo alcoólico. Porque eles usavam para fazer aquele col que era a maquiagem que passavam no olho, para pintar o olho. Então, o álcool era... Qualquer coisa se popularizou como saísse do alambique. Quando eles começaram a destilar a uva, o vinho, misturar com o anis, você teve o araque. E você tinha poetas na época, naquela época, região, etc., que já falavam que tinham inspiração naquele líquido que parecia era claro como água de chuva, mas queimava como carvão em brasa. Agora, a relação do álcool com o Islã, a Jackie Daniels, a Johnny Walker estava comemorando 200 anos agora, eles lançaram um documentário, The Man Who Walked The World, tem em português. Inclusive, depois, se vocês procurarem para assistir no site deles, é isso, o homem que andou pelo mundo, vocês vão ver a relação que a Johnny Walker teve com o gigante e despertou aquela época de revoltas aqui no Brasil. Mas eles começam o documentário com um agente americano explicando que o trabalho dele na época das guerras com o Oriente Médio era se infiltrar no Oriente Médio e caçar os bandidos, trazer para o lado dos mocinhos. E que toda a conversa começava com presente, e o presente, obrigatoriamente, tinha que ser um Johnny Walker Blue Label. Então... Com a primavera árabe, né? Exato. Então, apesar da religião não permitir, os religiosos permitem. Sim. E é curioso que o Alcorão, apesar de proibir, sempre que ele descreve o paraíso, muitas vezes ele descreve o paraíso como tendo vinho para as pessoas poderem beber. Exato. É aquela história do agora não pode, mas você está muito próximo. Beleza. Beleza. Eu vou estar aqui, qualquer coisa me interrompam, se for para tirar do assunto também, responder alguma coisa, vamos. Mas a ideia começa... Vamos lá. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Eu comecei com a ideia de pesquisar álcool e religião. Sim. E fui listando no cristianismo. Cara, o vinho é usado como símbolo do sangue de Cristo. Mas isso acaba variando de região para região. No México, eles chegam a comemorar rituais cristãos com tequila e mescal, que são bebidas típicas. Na Rússia, os cristãos ortodoxos abençoam vódica para os rituais deles. Deixa eu ver. Foi. Tem a ver também com a destilação purificar, né? Exato. Eu ouvi um mormon falando isso uma vez. A destilação purifica. Não, a destilação não só purifica, como o termo inglês que existe equivalente no Brasil para o destilado é espírito. Em inglês, eles chamam bebidas alcoólicas de spirits. E aí você vê, judaísmo, você tem o vinho, que eles usam em cerimônias como o kiddush. No budismo, eles vão contra o consumo de álcool, mas eles acharam uma falha na lei e criaram o beber consciente, que é para acalmar, ajudar a acalmar a mente e poder entrar no estado de meditação. Obviamente não é sair entornando tudo, mas dá uns golinhos. E no budismo tibetano ainda você tem a kapala, que é uma taça feita de crânio, onde os Dalai Lamas mais experientes bebem uma mistura de álcool dentro do crânio e dizem que eles conseguem absorver o conhecimento daquela pessoa, pacificar espíritos zangados e até saber qual foi o karma da pessoa. Tecnicamente, se você está bebendo do crânio dela, 80% do karma dela você já conhece ali, mas o xintoísmo, religião chinesa, é uma das que mais adora o álcool. O saquê é a mais sagrada das bebidas, é o licor dos deuses. No xamanismo você tem o uso de álcool e alucinógenos para atingir o êxtase. No voodoo você tem o rum como oferenda e como facilitador de entrada do espírito no corpo, que é meio primo, irmão, parente do candomblé, que você tem a cachaça como oferenda também, os exus adoram cachaça. Pagãos adoram vinho, cerveja e dromel. E quando estava começando a correr de onde viria isso ou o porquê disso, já há um tempo atrás, a ideia veio de que o álcool não tem um papel só ritualístico. O álcool tem um papel social, ele é o camarada. É aquela história dos árabes aceitando o John Walker, mesmo sendo proibido. É como se ele fosse uma exceção para as regras. Perdão. Recentemente... ...em déficit de álcool no sangue de 0,05%. A gente ficou sem som por um tempinho, óbvio. Você podia voltar um pouquinho? Voltando recentemente, daí eu edito. Você estava falando que o álcool tinha um papel social... Aí ele falou, recentemente, passou. Beleza. Parece que o álcool tem um papel que não é só ritualístico, ele parece que está do lado das pessoas o tempo todo. Parece que faz... Ele é uma exceção à regra. É como os árabes aceitando o Blue Label de presente para poder começar a negociar qualquer coisa. Então, recentemente, Oscar de 2021, o melhor filme estrangeiro foi o Drunk. Aqui deve ser, eu acho, a próxima rodada ou algo do gênero. Não sei se vocês viram. Mas o filme parte da premissa que existe um filósofo e psiquiatra norueguês que diz que a gente nasce com um déficit de álcool no sangue de 0,05%. E ele diz que se a gente consegue recuperar esse nível de álcool, a gente fica mais relaxado, mais determinado e mais corajoso. E o que parecia ser só uma jogada de história para o filme que parte do princípio que esse 0,05% que caem de álcool no sangue, ele consegue o quê? Quando a gente tem de 0,1% a 0,5%, dependendo da pessoa, você tem um comportamento normal. Se você tem de 0,3% a 12% de álcool no sangue e o 0,5% estaria aí no meio, você entra no estado de euforia, que é a euforia leve, você fica mais sociável, você começa a ficar mais falante, tem mais autoconfiança. Então, a ideia é que você conseguiria dar esse passo a mais, conseguiria realizar mais. Você perde um pouco a sua atenção e a capacidade de julgamento e controle, mas, em tese, isso seria compensado. Se o teu nível de álcool vai de 0,9% a 0,25%, como depende da pessoa, você vê que está dentro de campos, você já começa a ter instabilidade e prejuízo de julgamento e crítica. Geralmente, é nesse ponto que todo mundo resolve começar a mandar o WhatsApp para ex-namorado, que é esse ponto, é o que a pessoa acha que sabe dançar e sobe na mesa. E daí, para frente, vai. Você, de 0,18% a 0,30%, você entra em estado de confusão. De 0,25% a 0,40% de estupor, 0,35% a 0,50% coma. E pessoas de 0,45% mais para frente, você corre o risco de morrer por bloqueio respiratório central. O filósofo e psiquiatra que foi citado no filme, de fato, existe. É esse fim, Skarderuth. E ele traduziu para a língua dele esse livro dos efeitos psicológicos do vinho, do Edmundo de Amicis. O problema é que o filme se baseia nele, dizendo que a gente nasce com esse déficit, e ele fala que ele, de fato, escreveu isso na introdução, no primeiro parágrafo, que depois de um ou dois copos, a vida fica muito boa, e a gente pode levar a pensar que a gente nasceu com esse déficit, mas ele correu para dizer que no parágrafo seguinte, no resto, ele rejeita a teoria, que é o que começa a fazer pensar por que a gente tem esse problema de puta, não, encher a cara é legal, mas espera, vamos com moderação. A moderação vem rápido, vem um freio, ela breca a gente. Já no século IV a.C., você tinha a Ébulos, que era um poeta, falando que o álcool já era usado em festivais e rituais sociais, mas que existia uma sabedoria. A primeira taça que você bebia era em nome do prazer, da saúde. A segunda em nome do prazer e a terceira em nome do sono. E quando essa taça é servida, quem é sensato vai para casa. Já que se você continua bebendo, a quarta taça já não é nossa, pertence à violência, a quinta é o tumulto, a sexta é a bebedeira, a sétima é os olhos negros, a oitava é a polícia, a nona é as dores de barriga e a décima loucura é o remesso de imóveis. Remesso de imóveis. Cara, olha que interessante, eu lembrei daquela carta do Riverwaite, do quatro de taças, que o cara está sentado e estão oferecendo a quarta taça para o cara e ele não quer. Exatamente. Tem tudo a ver com esse poema, até o desenho que é feito. Será que ela até... Bom, isso deve ter sido conhecido dela, esse poema. Isso já tem há 2.500 anos atrás, a gente acha que o ser humano evoluiu muito nesses últimos milênios e tal, você vê que isso daí é um fim de final. Ih, travou de novo. Ele foi dar o segredo dos Illuminati e aí ele trava mesmo. Mas é interessantíssimo, porque ele está sentado e ele tem as três taças que tomam. Exato. E essa coisa de brecar a galera do vamos falar de álcool, mas para no assunto, me começou a fazer associar ele com o tabu, que é o famoso tabu, que é a proibição de determinado ato. você não pode, você não pode, é desaprovado pela sociedade, não é permitido, é banido. Você vê que Inglaterra, você não pode, Estados Unidos também, você não pode, você pode beber na rua, você não pode mostrar a garrafa. Então, o pessoal usa o saco de papel. você tem o... todas aquelas histórias do qualquer site médico que fale que beber uma taça de vinho faz bem e depois vem oito parágrafos, mas isso não é remédio, pare com isso e tudo mais. O álcool sempre tem isso do... ele é legal, mas só que não. Até a história do Noé, que enche a cara, sai andando pelado, aí os filhos vão proteger ele. E cai fora, ao mesmo tempo que o primeiro milagre de Cristo foi fazer vinho. Então, ele está sempre nesses pontos. Só que o tabu é divertido, porque ele não é só uma proibição. Ele é uma proibição de uma ação baseada na crença que o comportamento é sagrado e consagrado demais para ser praticado por um indivíduo comum. É como você querer olhar dentro da arca da aliança, é como você querer fazer alguma coisa porque você não está pronto. Tanto que se a gente voltar a incesto, parricídio, canibalismo, assassinato dentro de tribo, que são tabus quase universais, eles são proibidos para o povo. Quando você está dentro da realeza ou da sacralidade, isso costuma acontecer mais ou menos com frequência. Outra referência da Bíblia é as filhas do Noé enchendo a cara do pai para dormir com ele, que cai também no incesto. Exato. Exato. É aquela mesma decepção, né? Os egípcios também, os deuses, eles sempre casavam entre irmãos. E a realeza do Egito também, que eram considerados deuses. Então, é uma coisa que, para o ser humano, parece que não pode, porque é uma coisa sagrada demais. Então, eu vou parar com o sharing por um momento. Chegamos nesse ponto do álcool. Vocês estão me vendo já? Normalzinho, bacana. A gente chega nesse ponto, então, que o álcool está acompanhando, a gente tem a questão do tabu, dentro da própria Bíblia, você tem várias menções de álcool, que eu fui ver isso atrás, para fazer um estudo de barris, para ver se havia menção de barril lá, para descobrir quando foram inventados. Então, você tem muita bebida, o tempo todo, mas tem uma linha que você chega, que você não pode cruzar. Na medicina moderna, você tem o mínimo aceitável, você não pode cruzar. O cara que criou a frase do agente ter esse déficit do 0,5, ele dedicou meses depois a desmentir. essa história. Parece que quando você lida com isso, você está tocando uma coisa, você não pode ir além. Então, eu comecei a fazer uns cálculos. Se a gente pega um belo uísque, 60%, e a gente calcula mais ou menos um cara do meu tamanho e a gente enche um copo mais ou menos assim, isso daqui, se absorvido e digerido, joga para cima do 0,05%. E o organismo absorve álcool muito rápido. Então, vamos ver o que o álcool em tese tem a dizer para a segunda parte da apresentação. Vamos voltar para a tela. Bochecha quentinha já, o bichinho entra rápido. Primeira coisa que eu quero dividir com vocês, momento palmirinha, são três receitas. eu estou colocando aqui, depois a gente pode compartilhar isso. O primeiro é o pão bapir. Essa receita foi levemente adaptada para os dias de hoje, então tem um pouquinho de malte defumado aqui. Desculpa, salivando bastante. Tem o malte defumado, não tinha antigamente, se você quiser usar malte base, isso daqui você compra em qualquer loja de acessório de cerveja. Meio quilo de farinha integral, 600 gramas de mel. É bem fácil. Você moe o malte, mistura com a farinha o trigo e o mel, vai jogando água até dar o ponto de pão, faz umas massinhas mais ou menos do tamanho dessas daqui, 2,5 cm de altura, põe para assar a 180 graus até ficar com a beiradinha dourada, tira, corta ele em fatias, assa novamente até endurecer o interior e ele ficar dourado. Separa isso. Vinho de tâmaras, você precisa de 1,6 kg de tâmara que vende no mercado, mistura com 4,5 litros de água, pica as tâmaras direitinho, coloca num saco de musseline, saco de algodão, consegue achar fácil, coloca a tâmara já toda picada, esmagada no saco, põe num panelão, 4,5 litros de água, tampa ele, pode ser algodão, pode ser alguma tampa, não veda, porque ele começa a soltar gás carbônico, e reserva. Essas duas primeiras receitas servem para a cerveja de nincase. O que que você vai precisar? 2 kg de malte, metade defumado, metade base, se quiser ser fiel, usa tudo base, 1,5 kg de pão que você já fez, 700 gramas de casca de rôs, 4 litros de vinho de tâmaras que você já fez, 700 gramas de mel. O que que você vai fazer? Hoje você faz o vinho de tâmaras, daqui a dois dias você faz o pão papir, vai ser o dia 3. No quarto dia, você vai pegar um panelão, aí você precisa de panelões grandes, esquenta 15 litros de água a 55 graus, joga a casca de arroz, joga esse malte e o teu pão esfarelado, sobe a temperatura para 68, 45 minutos, aumenta a temperatura para 76 e desliga o forno, o fogo. Aí você faz a lavagem disso com mais 8 litros de água, que é jogar, você tira depois essa água, coloca no outro recipiente, joga mais 8 litros de água 78 para deixar baixar os resíduos, se alguém aqui é cervejeiro ou conhece um processo bem simples, depois a gente pode entrar em detalhe, você deixa, liga o fogo, deixa ferver por 15 minutos e desliga. Aí você pega o balde onde estava o teu saco com o pedaço das câmeras e tudo mais, das tâmaras, tira do balde, pega o líquido que estava lá, mistura com o que você acabou de produzir, joga o mel, mistura bem e tenta manter a 22 graus centígrados por algum tempo, de um dia para o outro ajuda. isso é a cerveja mais antiga de que se tem receita. Lá entre os sumérios você tinha Ninkassi, que era a deusa da cerveja, ela era filha do rei de Uruk, dela era sacerdotisa de Inanna, ela nasceu da água doce com gás, veja que curiosidade, e ela é a deusa que nasceu para satisfazer o desejo e saciar o coração e ela preparava essa bebida diariamente. Essa receita vem de um texto chamado Inu Aninkassi e ele, vamos ver no próximo slide, ele é a receita mais antiga de cerveja que a galera tinha e quem fazia isso eram as mulheres que tinham que produzir o pão e a cerveja para casa. E o poema era extremamente repetido, se alguém já leu o Gilgamesh, vê que são seis linhas, duas repetidas várias vezes, e ele era um poema que tinha como objetivo uma aprendizagem, ensinar a galera a fazer alguma coisa. Deixa eu aproveitar para fazer uma interrupção rapidinho, que é uma coisa que a gente aprendeu na prática que acho que é legal você mencionar para quem quiser seguir a receita, de não usar a água de torneira, porque hoje em dia a água de torneira vem com cloro, o cloro vai matar as bactérias e não vai fermentar. Então, se você não tiver água destilada, pega a água da torneira, deixa numa bacia e deixa lá um dia inteiro que o cloro vai acabar saindo. E aí depois você... outra de repente é você comprar aqueles galões de água para colocar em bebedor e tudo mais, que não seja clorado, é questão de perguntar se é água mineral e tudo mais. Boa! E a receita vem desses tabletes, eu resumi todas as linhas, eu não vou repetir, mas se vocês baterem o olho rápido, vocês vão ver, eu limei a repetição em umas linhas do meio. A receita está ensinando como fazer o pão com ervas aromáticas, tâmara e mel, como assar o bapir no forno, você coloca junto com semente descascada, que são as castas do arroz, você rega o malte, você junta tudo num cântaro, você estica a pasta em esteira de balha e você vai criando isso até você terminar com a tua cerveja, que o som dela quando você está passando pelo barril filtrador é tão agradável quanto o curso do Rio Tigres e do Eufrates. Eu achei legal essa receita porque além de vocês tentarem fazer em casa, eu já fiz, depois eu mando para vocês verem o que é. Quando a gente fala de vinho e cerveja, é essa bebida que estava acontecendo naquela época. Esse hino para Nincassi foi escrito em torno de 1800 a.C. e como é tradição oral que seja registrada, ele já acontecia muito tempo antes e ele tem uma relação com a mitologia suméria. E o mais antigo que a gente tem da mitologia suméria é o épico de Gilgamesh que foi escrito. Obviamente, tem gente que fala que há 1.300 anos, vai 15 mil anos atrás para quase 2.300 anos atrás. E o que acontece que eu acho interessante? O épico de Gilgamesh, ele em tese é o texto mais antigo que a gente tem. As pessoas batem ele com os textos das pirâmides em questão de registro mais antigo da raça humana. E esse texto dele discute a história de Gilgamesh que era o rei de Uruk. E quem era Gilgamesh? Ele era um cara grandalhão, sobre-humano. A mãe dele era uma deusa. Ele brigava com todo mundo e ganhava. Ele era tipo um incrível Hulk não verde. Então, ele pedia para as pessoas ele pedia, ele tomava para si o direito da primeira noite com as pessoas que casavam. Então, ele dormia com as esposas antes dos maridos. Ele brigava com as pessoas e isso tudo porque ele queria um oponente à altura. E os deuses mandam Enkidu, que era um homem selvagem. E ele fica sabendo de Enkidu e manda uma prostituta sagrada para trazer ele para a civilização. E Enkidu era um homem selvagem. Ele comia pasto junto com as feras, ele bebia água do rio. E qual é a maneira que eles acham de transformar ele de um selvagem num homem civilizado? Cerveja e noites com a prostituta. Mas a cerveja está lá como um agente civilizador, alguém que vai tirar o estado selvagem do homem e trazer ele para a civilização. Além de Enkidu, um outro, depois o poema continua, mas um outro mito egípcio que é interessante é o de Sekhmet. Sekhmet foi enviada para a terra pelo deus Ra quando os seres humanos pararam de adorá-lo como eles deviam. Eles começaram a se achar deuses, começaram a querer se achar poderosos demais. Ra manda Sekhmet para a terra para exterminar esses blasfemos. E ela sai destruindo todo mundo e matando todo mundo. E ela ganha um gosto e um prazer pelo sangue tão grande que depois que ela termina de matar as pessoas que ela tinha que matar, ela continua matando todo mundo. E os deuses começam a pensar porque o que era para ser um tiro de aviso vai virar uma bomba nuclear e não vai sobrar ninguém para adorá-los. Então, Toti tem uma ideia e eles fazem uma quantidade não é nem desumana, mas é desdeus de cerveja, desdevina de cerveja e tingem de vermelho para aparecer sangue e jogam no deserto. O deserto vira um mar de sangue. Sekhmet vê aquilo, cai bebendo toda aquela cerveja, perde a consciência e quando ela acorda ela volta como rator. Então, aquela bestialidade, aquele instinto primal animal de novo é acalmado com cerveja, com álcool. Tenha em mente essa cerveja que vocês viram a receita. E o que que acontece no Egito? Sekhmet fica extremamente popular e começam a aparecer estátuas dela por todo lugar. E a galera consegue rastrear que as estátuas dela surgem no reinado da dinastia de Amenhotep, que foi mais ou menos século XIV antes de Cristo. Então, você tem desde essa antiguidade violenta a cerveja aparecendo nos mitos, não o álcool aparecendo nos mitos, não como um agente que causa a a selvageria, mas como algo que reverte a selvageria. e aí a brincadeira começa a ficar interessante. Eu comecei a mergulhar em antropólogos, cientistas e pessoas que foram atrás da origem do álcool. Se quiserem interromper ou perguntar alguma coisa. Não, pode mandar mão. Beleza. desde quando o álcool está entre nós. Se a gente for ver a história dos seres humanos, há 2 milhões e meio de anos atrás, o Homo habilis, que é o nome que significa pessoa habilidosa, evolui do australopithecus, que significa um macaco do sul. Há 400 mil anos atrás, os neandertais, que eram os nossos primos evolutivos surgem e se espalham pela Europa e pela Ásia. De 300 mil a 200 mil anos atrás aparece o Homo sapiens, que somos nós. E de 50 a 40 mil anos atrás, os homens modernos chegaram na Europa. Então, nós, enquanto macacos sem rabos andando por aí, temos 2 milhões e meio de anos, um pouco mais, mas é onde o pessoal costuma bater o martelo. E o álcool? Onde estava o álcool nisso? É engraçado a gente pensar que a história toda religiosa, cristã, judaica, começou com o fruto de uma árvore, porque aonde tinha uma fruta, a primeira fruta que caiu no chão e começou a apodrecer, virou álcool. O álcool é a fermentação do açúcar por fungo. O fungo vai lá, come o açúcar e libera gás carbônico e etanol. O etanol é o álcool que a gente bebe, que tem dentro da cerveja, que tem dentro do vinho, que tem dentro do uísque. Então, é interessante pensar que o álcool nunca precisou de seres humanos para existir. ele já estava aí há muito tempo antes da gente. Há 120 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento dos primeiros frutos na Terra. Então, você vê que pelo menos 7 milhões de anos antes de aparecerem os primeiros nós. Há 10 milhões de anos atrás, os primatas tiveram uma mutação num gene que é chamado de ADH4 que criava uma enzima que tornava possível a digestão do etanol possivelmente 40 vezes mais rápido. Então, algo aconteceu 10 milhões de anos atrás, muito tempo antes da gente poder dizer que os seres humanos estavam começando a andar, que permitia que primatas se alimentassem de álcool, de frutas estragadas, de frutas fermentando. 11.500 anos atrás, aparece a construção de Gobekli Tepe, depois de um copo desse de uísque, eu vou tentar falar três vezes bem rápido, mas para frente, na Turquia, e a gente vai ver por que isso é muito bacana. E 7.000 anos atrás, foi a datação do resíduo químico mais antigo encontrado num jarro da China de uma bebida intencionalmente fermentada. Agora, a prova desse resíduo químico é só o registro mais antigo que a gente tem. A gente vai encontrar algumas evidências bacanas aí que primatas já estavam fermentando bebidas há muito mais tempo. agora, qual é a graça de você fermentar intencionalmente? Por que essa mutação da enzima é tão importante ou digna de nota? Porque uma fruta fermentada quer dizer que ela está madura, ela passou do maduro. Uma fruta madura tem muito mais açúcar do que uma fruta verde. É por isso que uma fruta verde é amarga ou azeda e uma fruta madura é muito doce. você consegue sentir o cheiro dela muito mais longe e consegue localizar ela. Se a gente tem essa enzima rolando é muito mais fácil a gente digerir ela. Uma fruta com mais açúcar tem muito mais calorias e naquela época em que não havia um McDonald's quanto mais caloria que você tivesse uma digestão mais fácil melhor. E o terceiro que esses fungos que fazem álcool eles são totalmente psicopatas eles querem comer o açúcar e que mais ninguém come então eles matam qualquer outra bactéria que exista naquela fruta que possa se alimentar de açúcar então você tinha um bando de primata que tinha uma facilidade maior para digerir frutas que já tinham algum teor alcoólico elas eram mais fáceis de ser localizadas e elas ainda eram remédios naturais isso aqui eu não estou nem falando de homem da caverna eu estou falando de macaco se a gente consegue cheirar o álcool e chegar primeiro a fruta a gente ganha vantagem já falando evolutivamente a gente vence a concorrência e tem mais caloria enquanto a galera está comendo banana verde você está comendo banana que tem mais caloria mais fermentada você tem mais energia os seres que se empanturravam tinham maior probabilidade de serem bem sucedidos na reprodução e ainda de efeito colateral tinha uma suave onda de prazer no cérebro 0,5% que a gente fala no filme Drunk e ficavam mais à vontade para falar com as macacas mais à vontade de falar com a macaca mais autoconfiança levemente mais agressivo para espantar outros machos que eventualmente sóbrios eles não teriam coragem então você tem um estilo de vida surgindo entre os macacos os primatas não vamos ser tão preconceituosos entre os primatas em que o álcool tem um apelo muito bom então a gente começa a questionar duas coisas a primeira não é mais o que veio antes se foi o pão o ovo ou a galinha mas se foi o pão ou a cerveja e o outro é que o que levou um macaco a descer da árvore foi sair para tomar uma cerveja se você para para pensar que o álcool nesse ponto tem esse vamos chamar de atrator caótico mas esse atrator para evolução de tirar primatas de árvore para sair andando você tem um bando de antropólogos e pesquisadores começando a sugerir que essa primeira cerveja foi o que causou a gente a estar na frente de um computador hoje em dia não algum acidente algum acaso um macaco ficou de pé se espreguiçou e falou mais confortável assim e saiu andando o álcool está sendo responsável por essa parte da evolução humana vamos cortar adiantar o tempo gobekli gobekli tepe gobekli tepe bando de gente arando o campo na turquia tropeça numa pedra quebra o arado o cara xinga mija na pedra troca o arado vai andar quebra de novo no terceiro ele fala para isso daqui não deve ser pedra fala para os arqueólogos a galera vai e começa a cavar tira isso da terra gobekli um dos templos hoje datados que não é nem um templo parece um condomínio de luxo datado mais antigo da raça humana aqui vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos do tamanho dele vocês tem umas escadinhas distantes ele é bem maior do que isso ele foi construído 11.500 anos atrás 11.500 anos atrás eram caçadores coletores os seres humanos não tinham parado para plantar nada ainda ele foi criado antes da invenção da ferramenta de metal você tinha blocos de pedra de mais de 5 metros de altura pesando mais 16 toneladas se você parar para pensar que datam as pirâmides entre 4.000 e 7.000 anos atrás eles são bem mais antigos ele foi criado antes da invenção da roda antes do ser humano ter domesticado qualquer animal para o transporte de carga antes que houvessem cidades você não tinha nem centro para sair recrutando trabalhador e aquele lugar é imenso e é pesado e é trabalhado se eu não me engano foi a National Geographic mas depois que eles começaram a fazer aqueles episódios de ETs e tudo mais perderam um pouco a credibilidade mas começaram a falar que descobri que Gobekli Tepe foi construído por gente que não tinha ferramenta não tinha animal não tinha nem noção de sociedade ainda que não fosse uma tribo de nômades andando de um lado para o outro era a mesma coisa que descobriu um cara que conseguiu fazer um 747 com estilete e papelão por que que isso foi construído? por quem? uma das respostas curiosas a gente pode criar um bate-papo outro dia eu coloquei aqui só para atiçar à esquerda a gente tem símbolos que aparecem espalhados e esculpidos na Turquia esse da direita é um aborígene australiano mesmo símbolo se vocês procurarem Gobekli Tepe e aborígenes australianos vocês vão ver que os animais esculpidos eram animais totens da Austrália vocês vão ver símbolos de clãs australianos lá e ninguém sabe explicar como um foi parar no outro ou como aborígenes australianos que hoje moram no deserto um povo que tem aquele tipo de evolução tecnológica teria conseguido construir esse templo outra coisa não havia povoado por perto eram só coletores nômades que chegavam a viajar mais de 100 quilômetros para chegar lá hoje ele é tido como o início da sociedade organizada no neolítico e ele era um lugar de culto religioso então o divertido disso é quando eles começaram a escavar eles descobriram toneladas e montanhas de ossos de animais e eles viram que aquele era um lugar de culto então isso daí já é uma quebrada num conceito que se tinha que os humanos se reuniram e a religião nasceu dessa reunião com Gobleck e Tepe a gente tem o início de uma sociedade organizada que partiu ao redor de um templo de culto religioso a religião vindo antes da sociedade das cidades e de qualquer agrupamento de humanos vamos fazer uma pequena linha do tempo 200 mil antes de Cristo homo sapiens aparece 7 mil antes de Cristo a gente tem a primeira prova da existência de bebida alcoólica na China de 6 mil a 5 mil começam a fazer vinho de uva no Irã de 4 mil a 3 mil prova de cerveja sendo feita 3 mil antes de Cristo surgem as civilizações na Mesopotâmia e no Egito que começam a fazer a produção industrial para a época de vinho e cerveja 2 mil antes de Cristo os cananeus os fenícios e os gregos começaram a disseminar a vinicultura no Mediterrâneo entre 2 mil e mil você tem cacau fermentado em Honduras que era um vinho de cacau em mil antes de Cristo você tem os médicos de Salerno usando as tecnologias árabes talvez por causa dos árabes ou em paralelo criando as primeiras bebidas espirituosas da Europa em 1516 a lei alemã de pureza da cerveja o Gobekli Gobekli Tep ele está muito antes da primeira existência da primeira prova de bebida alcoólica na China ele era um templo religioso que ninguém sabe como que aquilo foi construído e aí a galera começou a escavar opa volta o que que eles descobriram é um monte de não eram barris mas de vasilhames que cabiam centenas e centenas de litros e descobriram restos de substâncias químicas que diziam que eles estavam fazendo cerveja aqui dentro a quantidade de carcaças de animais que tinham em volta sugerem que muitos animais eram levados lá pro abate mas não tinha nenhuma casa perto não tinha nenhuma fazenda a história que começou a aparecer pros caras era eles criavam grandes festivais e quem ajudasse a construir o templo enchia a cara e comia carne você ainda não tinha agricultura você não tinha nada a cerveja ainda era produzida de gramínea o pessoal pegava plantas deixava surgir o fermento misturava com cereais maturais tudo mais é tipo a história do joga na água que nem as tâmaras aquilo fermenta e você tem uma bebida hoje muita gente acredita que a cerveja era o atrativo já que você consegue caçar um animal em qualquer lugar eram grupos caçadores e coletores pra tirar a galera do caminho e levar pra ir além da carne você tinha cerveja pra beber também então não só o álcool nos fez descer da árvore como o álcool foi responsável pela criação da noção de sociedade humana pessoas de tribos diferentes trabalhando para um único objetivo que era criar um templo religioso sem ferramenta sem rodas sem animais essa ideia do álcool tá puxando a humanidade da árvore pra hoje em dia não é só a ideia de que o álcool deixa a gente alegrinho o 0,05% em tal base no norte da Síria uma escavação alemã descobriu uma coisa interessante você tinha naquela região um bando de casas era um condomínio na frente do rio eufrates e houve um incêndio violento na época 3.400 anos atrás e isso foi um horror pra quem morava lá no dia do incêndio mas foi meio que muito interessante depois pros pesquisadores antropólogos etc porque quando um incêndio desse tamanho acontece todo mundo larga o que tá fazendo e sai correndo então quando eles descobriram as casas eles viram que tinha casa com panela no fogão tinha casa com equipamento de costura na cama eles conseguiram recriar mais ou menos o que o pessoal fazia no dia a dia e eles viram que em cada casa em cada casa geralmente perto da porta da frente você tinha um pote de barro pra 200 litros aqueles potes grandes que eu falei de gobek teper era coisa de 600 litros pra cima numa casinha normal você tinha já lá um pote de barro de 200 litros cavado no chão cheio de crosta de oxalato oxalato você consegue enchendo ele de alguma coisa doce e deixando fermentar pra fazer cerveja cada casa daquela região tinha uma nano cervejaria dentro por que que a galera tinha isso não era só pelo barato que o álcool dava então até agora o álcool tirou a gente da árvore até agora o álcool criou a primeira sociedade humana e as pessoas continuavam consumindo ele porque o que que acontece o etanol como eu disse antes ele é produzido por leveduras como uma forma de guerra química o fungo ele libera gás carbônico e etanol porque o etanol mata qualquer concorrência que vai querer comer o açúcar que eles estão comendo e esse efeito antimicrobiano beneficia o consumidor então cerveja vinho e bebidas fermentadas se você pegar toda a história da Grécia toda a história do Egito eram usados como remédio e não só remédio para beber você passava em cima de remédio você usava como shampoo se você tinha caspa esfrega cerveja se você tinha CC esfrega vinho se você está deprimido bebe se você está com tosse bebe esse efeito que a gente tem antimicrobiano esse efeito que a gente tem de antisséptico é uma coisa conhecida há muito muito tempo então além dele deixar a gente mais alegre e corajoso dele esquentar a gente no inverno dele deixar a gente como chamam o lubrificante social mais amigável embora mais ignorante ele era a solução para uma época em que não existia saneamento de água quando a gente imagina aquele povo primitivo indo para o passeando enchendo um balde de água a Pocahontas e bebendo aquilo do rio isso era receita para a desinteria você conseguir produzir a tua cerveja cada casa tinha uma você conseguir beber aquilo independente da quantidade de álcool que tinha era garantia de que você tinha líquido no corpo e já aquilo você fica cinco seis dias sem comer quanto tempo você fica sem ingerir água era o jeito que a galera já tinha em Roma quando eles fizeram os aquedutos o aqueduto era para levar água de um lado para o outro não para deixar água potável então em Roma você tinha um vinho que era um concentrado de vinho misturava com a água e aí você era como colocar as duas colherinhas de cloro mata o que tem nela e a água fica saudável para beber pode ser o concentrado de vinho ou a cerveja você ainda podia misturar outras coisas como mirra é interessante quanto mais você começa a estudar sobre isso você entende porque que levaram mirra para o menino Jesus não era para ele queimar incenso e ficar feliz você tem mirra você tem um estoque de água por um tempo feliz aí pela sua vida então você conseguir fermentar garantia que você tinha segurança de beber qualquer líquido na época você tem uma sociedade juntou mais de 50 pessoas num canto qualquer água que entre lá começa a ser contaminada vinho e cerveja limpavam essa água para a galera então o álcool tira da árvore o álcool cria a sociedade e o álcool ao mesmo tempo garante a tua saúde convivendo com outras pessoas da tua espécie e ele não era só antisséptico e matava as bactérias fizeram uma análise química de ossos na África lá no Sudão de ossos de mais de dois mil anos atrás e perceberam que os ossos estavam cobertos de tetraciclina tem em mente que a penicilina que é o nosso antibiótico de estimação foi descoberta em 1928 dois mil anos atrás eles destilavam eles fermentavam grãos de cerveja e aquilo virava antibiótico e a galera estava tomando aquilo como remédio sabendo ou não obviamente quem bebia aquilo vivia mais tempo quem não bebia morria mas você tinha antibiótico vindo da cerveja há dois mil anos atrás então não era só vamos beber vinho e cerveja porque é mais saudável vinho e cerveja em muitos lugares virava remédio isso aí bate até com aquela ideia que tem algumas mitologias de que acho que na greca tem mesmo ou será que é na nórdica de quando a pessoa tomava hidromel os deuses eram imortais por que tomavam hidromel exatamente no órtico o pessoal de Odin e Cia e a ideia é o que agora fazer uma pausa para quem ficou curioso a cerveja se você fizer ela não tem dióxido de carbono não tem lúpulo e ela não é filtrada o truque é se alguém fizer isso diminuir as quantidades que não tiver balde de 40 litros usa filtro de café mas ela é uma bebida muito interessante porque ela fica ácida e doce ela parece uma mistura de pão com suco de maçã e se você bebe ela você está bebendo a coisa que tirou a gente da árvore e trouxe para uma live hoje por exemplo essa foi a ideia da apresentação e do álcool falando que quando eu comecei com a ideia da alcoolatria era não só o que que o álcool faz para fazer o ser humano atingir o ponto religioso dele mas cara e se foi o álcool que trouxe a gente para cá quando você começa manda e num estado tão tão forte assim de álcool com certeza ele devia ser usado para alimentar o fogo também né que são as suas primeiras divindades ele tem uma relação aí de você conseguir alimentar o fogo com esses espíritos né o interessante é que é isso o fogo nunca foi barato porque você tem região que tem muita floresta ok você derruba uma árvore você faz fogo de árvore mas as árvores acabam carvão natural era difícil de encontrar óleo azeite como base do fogo também era um processo que nem todo mundo tinha então o fogo era algo meio elitista se você tem uma casa com madeira quanto tempo você consegue botar lenha lá para dentro no meio do Egito que não tem árvore para fazer esse fogo queimar se você é uma analogia interessante voltando para o uísque cortei de novo olá 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 voltamos travei destravei eu caí vamos lá cadê caiu todo mundo caiu todo mundo eu voltei ao recorde cadê o Otávio depois eu edito opa voltei está com a câmera eu desliguei porque estava travando não sei se era a câmera vou ligar de novo pronto só refaz o pensamento depois eu junto tudo tudo bem por isso que a gente não transfere live por isso que a gente não faz live pelo Instagram cara que a gente só passa nervoso um ponto interessante vamos voltar para o uísque os primeiros uísques eram turfados turfa é diferente de trufa turfa é um carvão vegetal que é um lodo apodrecido seco é quase um chaxim de samambaia só que pior que o pessoal usa porque se você começa a cavar o chão da escócia que é um lugar que só chove você acaba achando ele ele é combustível ele não esquenta muito e faz muita fumaça então todas as casas eram enfumaçadas tudo era defumado e eles usavam aquilo para secar a cevada quando ela estava germinando quando chegou a civilização que foram as estradas de ferro e a revolução industrial o pessoal começou a fazer carvão e o coque que é um carvão quase sintético a galera parou de usar turfa os uísques pararam de ser defumados algumas regiões que não recebiam trilho de trem continuaram defumando o uísque que é a Ayla até hoje e hoje os uísques estão tentando jogar fumaça de volta para pegar aquele gosto antigo hoje vai 20 anos para cá e reflete o álcool para você produzir você precisava de fogo e fazer o fogo já não era barato então com alquimistas e tudo mais na Europa aquela época o álcool ele se incendiava inclusive quando você vai nos Estados Unidos e vai ver o bourbon que eles botam 101 proof e tudo mais qual era a técnica misturava bourbon com pólvora o destilado com pólvora e botava fogo se ele queimasse ele tinha uma prova de 100 se ele não queimasse era menos que foi uma maneira que inventaram de taxar o uísque na época que era saber o quão puro ele era quanto de álcool tinha e a solução era botar fogo nele mas o álcool da maneira que eles destilavam não era um combustível tão interessante porque a porcentagem de álcool ainda era baixa no destilado final alta para a gente 50% mas não chegava perto dos 80 90 que seria um combustível interessante o pessoal pegava mais pólvora luz do sol secmete era interessante eles faziam templos cobertos e colocavam a estátua bem no meio na entrada o pessoal saia da claridade tudo breu quando o olho começava a acostumar aquela forma de secmete começava a se manifestar da escuridão então até o fogo para essa galera da época era algo meio contraprodutivo os vikings queimando os mortos e tudo mais mas ainda o fogo é uma coisa que a gente conquistou há muito tempo mas até recentemente ele era bem caro para se conseguir é muito interessante essa história de coevolução que você contou do álcool da humanidade crescendo junto com o álcool e particularmente interessante para mim é a questão do álcool na alquimia e particular ainda na alquimia europeia porque tem muito a ver com aquilo que para Celso falava de que a natureza chega até um certo ponto e a partir daí ela pode ser aprimorada e o destilado é justamente isso é você pegar o fermentado e melhorar ele aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente se você estudou alguma coisa dessa parte da história e até na questão dos alquimistas mais especificamente ainda dos alquimistas cristãos como é que foi essa evolução o vinho e a cerveja existiriam até hoje se o meteoro não tivesse caído na terra e acabado com os dinossauros se não tivesse um ser humano vivo a gente ia ter vinho e cerveja acontecendo naturalmente água da vida álcool ou qualquer nome que dê é o resultado do ser humano começando a trabalhar como eu disse vem tudo do destilado do fermentado as pessoas descobriram maneiras melhores de fermentar as pessoas descobriram como fermentar em maior quantidade a como domesticar vamos dizer o fungo a levedura para conseguir produzir cada vez mais álcool se você vai ver vai fazer uma cerveja em casa esquenta a cevada maltada o malte é importante porque quando a cevada começa a brotar ela libera enzimas que ajudam a quebrar transformar o amido dela em açúcar a cevada come todos aí beleza por isso que o uísque usa muito maltado por isso que cerveja usa muito maltado porque quando você malteia o grão quer fazer ele germinar ele vai fazer o trabalho para você então o álcool que você consegue daí costuma ser 5% por litro a 8 7% se for muito bom e esse álcool ok um vinho que é de uva ainda que é bem mais doce chega o que 12 15% você consegue concentrar o que que acontece vamos voltar para a escola italiana escola médica o pessoal começou a usar o álcool que já usava como anestésico antisséptico tônico revigorante etc e eles começam a jogar no raio do alambique que veio da descrição de maria judia que os árabes estavam desenvolvendo e se você for ver a Alexandria era um centro de comunicação com o oriente com a África com a Europa com toda aquela região quando a gente fala que com incêndio perdeu tudo de fato a gente não tem os registros históricos mas aquele conhecimento continuou e quem teve contato com ele foi então se a escola de Salerno na Itália que a lenda diz que foi fundada por um judeu por um árabe por um africano e por um cristão você vê já o mito das filosofias se juntando ou se foi uma galera que se juntou e começou a tirar eu tenho esses livros essas informações recriaram alambiques foi de lá que veio a primeira receita europeia do vinho sendo destilado em álcool um álcool bem mais forte e a escola era frequentada por civis e religiosos e quando o Império Romano adota o cristianismo como religião e depois o Império Romano cai aquela religião dele vira a igreja católica romana vira uma entidade própria que tem o seu objetivo de vida que era salvar o ser humano eles iam salvar a alma eterna do ser humano eles iam salvar a mente do ser humano e iam salvar o corpo do ser humano físico mental e espiritual e a igreja toma para si o objetivo de ensinar curar e doutrinar um alquimista na época era a gente chama hoje de alquimista mas era um estudioso a igreja tinha muitos a igreja começa a criar por exemplo quando surgem os beneditinos se eu não me engano os beneditinos criaram cara mais de dois mil hospitais pela Europa os jesuítas começaram a criar escolas pela Europa toda hoje a gente tem educação por causa dessa galera então quando você tinha uma igreja automaticamente dependendo do tamanho óbvio você tinha uma escola um hospital e um templo religioso acontecendo e os religiosos por serem o centro da educação na época você começa a criar o feudalismo que na verdade você perde a centralização do poder e a proteção de Roma então os ataques bárbaros etc o pessoal se fecha em pequenos núcleos a igreja ainda é que nem a internet da época aonde você tinha um católico você tinha troca de informação acontecendo e o pessoal trocava receitas médicas o pessoal traduzia livros que chegavam dos árabes que estavam traduzindo livros que eram dos gregos na época então é engraçado você ver que a cultura europeia foi vamos dizer para o lado de lá do mediterrâneo começou a ser estudada e desenvolvida e depois voltou para a Europa e a galera começou continuou a tradição por isso que dizem pode ter sido paralelo pode ter sido independente pode ser que não e quando a escola de Salerno começou a produzir esse álcool puro isso foi uma reviravolta absurda porque aquilo anestesiava as pessoas de um jeito que você conseguia só com ópio aquilo desinfetava aquilo revigorava e você tinha misturas você podia destilar o teu álcool do vinho puro que você tinha aquavita simplex ou você podia destilar de várias ervas que você tinha aquavita composta a simplex é a bisavó de todos os espíritos whisky vodka aquavite o araque e por aí a fora a aquavita complex é todos os campares amarenas e tudo mais os drinks e aperitivos saíram daí e você tinha então os hospitais que eram centros de hospitalidade cristãos se espalhando pela Europa através de mosteiras igrejas pequenas que recebiam as pessoas e tratavam se tratavam 80% com oração 15% com alimentação um pouco com remédio que conseguisse ou vice-versa dependia do lugar mas os monges começaram a produzir os remédios você tinha cerveja você tinha o vinho e vamos lá vou dar um pulo agora enquanto você onde tinha cristão você tinha tratamento médico possivelmente você tinha um alambique enfiado lá dentro você tem Gutenberg começando a aparecer com a prensa dos tipos móveis e a galera começa a imprimir livro feito louco explicando como destilar como criar o seu alambique como fazer o álcool da melhor maneira e isso começa a movimentar a Europa porque daqui a alguns séculos a gente vai ter uma revolução industrial acontecendo que é quando a destilação vai para um nível absurdo mas como o império romano conquistou basicamente a Europa inteira até a Inglaterra vamos dizer e Roma caiu fora mas deixou os cristãos lá você tem aquela história de São Patrício que na verdade foi o segundo representante católico da Irlanda chegando você tem um trabalho já de cristianização muito forte acontecendo e você tem médicos levando remédios e alambiques e álcool para toda essa região um dado curioso porque hoje em dia tem muita denominação protestante que é contra o álcool e é curioso você ver que a história do cristianismo está ligada com a história do álcool eu perguntei isso uma vez para um pastor metodista e ele falou que a gênese disso está lá na revolução industrial porque na época de Lutero e companhia eles bebiam mesmo a grande crítica que eles tinham na época é porque o pessoal estava usando os grãos que podiam alimentar os pobres para fazer vinho para os ricos e essa era essa era o que pegava na época e aí nas igrejas da época metodismo em diante que são as últimas igrejas protestantes históricas o vinho passou a ser meio demonizado mas a gênese estava aí em usar o grão para produzir bebida para os ricos em vez de fazer comida para os pobres e o divertido disso é que quando Henrique VIII não consegue ter um filho homem e quer se divorciar a igreja vai contra então o que que ele faz não somos mais católicos no reino unido somos protestantes então ele acaba com todas as igrejas e mosteiros que era um repositório de monges que destilavam e agora tinham sido expulsos de casa e não sabiam o que fazer e você tinha um bando de fazendeiro que já fazia cerveja e esses monges começam a chegar e cara eu consigo levar isso para o próximo nível então o protestantismo ajudou a popularizar a bebida destilada Otávio mas em paralelo a isso tudo a galera do campo bebia e obviamente os caras bebiam até cair eventualmente tinha uma reação enterógena ou uma visão alguma coisa que sempre estaria relacionada com isso o álcool sempre teve esse estado alterado de consciência toda religião toda religião ao redor do mundo se você pesquisar você encontra uma deidade do álcool uma deidade não só da substância álcool que muito antigo era cerveja mas uma deidade que tem a ver com a sensação da embriaguez com a entrega das musas com a inspiração chegando então uma coisa legal do paralelo disso é você tinha o mais famoso que eu imagino que todo mundo pensa são os bacanais que eram situais de baco você tinha o o que o Oz falou o hidromel os deuses são eternos por causa do hidromel os deuses tinham por causa da bebida que eles bebiam eles tinham a ambrosia deles e falavam que os deuses não comiam pão por isso eles eram imortais você tem uma ligação do álcool com a imortalidade nesse ponto até curiosamente paralelo se você vai conservar partes de cadáver você usa formol álcool e por aí afora para prolongar a coisa mas toda religião você tinha vamos dizer a parte teológica que seria vamos dizer a parte das leis e você teria a parte esotérica que é a parte do êxtase os bervis por exemplo não necessariamente bebem mas eles entram em êxtase os xamãs quando eles vão fazer a consagração dos tambores eles lavam o tambor com cerveja enchem a cara ficam malucos porque é o portal é aquela história do não sei se são 0.05% mas se você passou de uma taxa a tua mente abre a alcoolatria ou a questão do voodoo por exemplo você bebe o álcool o rum para facilitar a entrada do espírito você receber essa inspiração que está vindo de fora cara você não tem uma história clássica europeia Robin Hood você tem o Frei Tuck todas elas você tem um católico muito ligado a bebida e na escrita sempre vai haver uma apologia de Deus através da bebida você tem o Robson o Robson comentou aqui que na China tem os doitos imortais e um deles é o bêbado é um ponto interessante você tem na cultura pop o Jack Chan chegou a fazer alguns filmes que eles associam com o rei macaco e tudo mais você tem um Deus que está sempre bêbado ele está com uma moringa em cada mão cheia de saquê e ele nunca está sóbrio você tem uma escola de luta baseada no bêbado os movimentos se vocês procurarem no Youtube a luta bêbada o macaco e tudo mais o cara está sempre rolando como se ele estivesse bêbado você tem uma filosofia inteira em cima óbvio você tem lá no Oriente tem o xintoísmo o pessoal bebe para espantar demônio para trazer alegria saque por tudo que é lado e eles associam com a iluminação se você está no estado 100% do tempo embriagado eu ia comentar algumas coisas que ele comentou eu acabei perdendo a oportunidade de falar um pouco mas realmente aqui na Ásia inclusive as oferendas dos deuses nos templos xintoístas todas são feitas com álcool se eu não me engano esse deus aí do bêbado da China ele também produz a bebida que deixa os outros deuses bêbados deixa os outros deuses imortais também igual nos nórdicos não é verdade? é verdade e só para já volto a palavra para você só para complementar não perder a meada do que o óbito estava falando que essa alcoolatria ela migrou para a alquimia também de uma forma intelectualizada porque quando você lê num tratado alquímico falando que vai extrair o mercúrio de uma planta sempre que fala de mercúrio o mercúrio é o álcool e ao contrário do enxofre que é particular de cada planta o álcool o mercúrio é universal é o mesmo mercúrio para todas as plantas é o mesmo mercúrio para todos os homens então ele tem essa coisa agregadora que nem se você juntar álcool com óleo e água ele vai misturar o óleo e a água se você juntar álcool com um homem e uma mulher vai misturar o homem e a mulher também então esse poder de dissolver de misturar de tornar uma coisa só eu acho que foi intelectualizado pelos alquimistas desse jeito ele baseia toda a parte de perfumista nisto porque você põe as ervas escolhe separa diferente planetária seja qual for mas no final é sempre você vai misturar com o álcool para fazer a poção no final exato eu sou perfumista e faço isso praticamente todo dia também o cara tem um passaporte da alegria no trabalho mas é o álcool ele tem se você pega a história dos perfumes a primeira base de perfume que usavam antes era óleo os perfumes de antigamente eram muito parecidos com pomada era um azeite é o que o muçulmano ortodoxo usa ainda exato quando curiosamente os muçulmanos os árabes começaram a destilar o vinho para fazer isso eles criaram tratados de perfumaria enorme porque o álcool consegue não só absorver mais aquilo que vai dar o odor como ele consegue liberar com mais força então você consegue ser mais cheiroso mais forte mais rápido o óleo de unção é basicamente isso que você acabou de falar que era mistura de mirra de certos perfumes no óleo exato exato era o óleo e a bramelin exato a base era você tem vamos dizer elementos eu esqueci o nome do é um que baleias produzem âmbar eu acho que é âmbar também não é o mesmo âmbar da pedra mas âmbar almíscar exato você tem substâncias que eram usadas e se você volta de novo na história do perfume era aquilo o perfume apesar de ser popular tudo que a gente fala nossa que nem o Oz estava falando usavam a comida que podia ser dada para o pobre para fazer o vinho do rico mas naquela época pobre rico bebia um vinho a gente vê no Egito que os perfumes eram usados pelas castas sacerdotais mas também eram usadas pelo povo a gente tem muito vamos dizer historicamente pontos dessa segregação do perfume do álcool da maquiagem e tudo mais mas sempre foi uma coisa que todo mundo percebia você tinha óbvio maior qualidade menos qualidade mas o perfume era usado tanto que você tem os incensários você tem mitos judaicos que por acender uma brasa de incenso um demônio consegue se libertar e tudo mais isso tudo está ligado muito com esse sutil do que é o perfume o álcool hoje nós classificamos dois produtos na perfumaria o óleo essencial que é com óleo e a fragrância que é com álcool mas de qualquer maneira eles são feitos da mesma maneira só mudando o ingrediente você tem o perfume que passa a ser substituído pelo álcool você tem a bebida que antes era só o fermentado e passa que é uma coisa dessa alquimia que o Osso falou que é muito forte você precisa ter vamos dizer uma arrogância muito grande de achar que você pode mudar a natureza desse jeito ir lá e mudar então você tem essa galera produzindo álcool a partir tipo a natureza te leva até o vinho e você consegue transformar 15% em 90% você pega o que era sagrado antes e você leva para um nível que não existe o pessoal não tinha nem como pensar na época e mais doido ainda que desde o sagrado até o mais profano porque você tem aqueles vinhos de presidiário também exato a galera faz a vida acha o meio a vida acha o meio o álcool acha o meio eu lembro a época que eu vi essa história de vinho de presidiário beleza vamos fazer no bidê porque eu não vou usar na privada mas você faz aquilo cara deixa pão mofar joga com água com tangue com suco de laranja o que for o ser humano vai achar um caminho para para ter o álcool lá do lado conversando com ele até em matrix numa terra desolada encontrar um meio de fazer álcool exato não é uma coisa tão louca que por exemplo você tem a casa dos comuns os parlamentares ingleses você tem a galera que fornece whisky para eles o cara que escolhe whisky é abstemio ele escolhe só no perfuminho só então só de dar cheiradinha esse daqui está bom não está passa para frente você não precisa tapando na boca mas você está passando adiante em ordem iniciática a gente também tem porque na Inglaterra o rito que eu passo a gente tem para no meio do rito e vamos tomar um whisky depois voltamos para terminar a sessão exato o rito de emulação York inglês ele tem uma pausa no ritual você pausa o ritual tem uma série de abertura e fechamento de egrégora para você sair tomar o whisky depois voltar e aí dar o final do tempo e a quantidade se a galera não chutar o balde essa segunda metade que é a que você vai passar troco de beneficência e falar de coisas sociais etc a galera tem um pouquinho de álcool no sangue e aí dá aquela uma horinha que vai passar tudo e a hora que você sai ele passa perfeito isso claro se os caras não chutarem o perigo mas geralmente numa loja que é bem equilibrada funciona é um negócio que você percebe no ritual não lá na pré-proibição se eu não me engano 1800 e cacetada perguntaram para um político também lá daquela região extremamente religiosa dos Estados Unidos lá para o Kansas Texas eu não lembro agora mas já querendo puxar o que você acha do álcool e da proibição você sempre tem as sociedades dos abstênios e tal ele falou se você está falando do lubrificante social se você está falando daquela bebida que traz felicidade que traz o brilho para o olho do cansado que faz a gente ter vontade de levantar e dançar eu sou completamente a favor se você está falando da bebida que destrói famílias que leva briga que acaba não aí eu já sou totalmente contra que de novo é aquilo não são armas que matam pessoas são pessoas que se matam usando arma mas essa pseudo demonização que a gente tem é sempre interessante foi o que eu falei no começo tá bom cara você vai falar de sexo não sexo demais é ruim mas ninguém fala para de fazer não cara comer demais é ruim mas não falam puta isso vai te matar açúcar provavelmente causa mais mal do que cigarro você não vê adesivo de causa diabetes câncer dependência embalagem de açúcar você começa a falar de álcool já é um verdade e até o álcool uma última palavra que eu queria colocar só é que o próprio álcool é o desequilíbrio dentro do equilíbrio né porque também se você for muito equilibrado você acaba não sendo tão equilibrado assim e e tem até aquele mandamento não sei se é do Torá ou se é do Talmud que fala que na noite de Purim o judeu tem que beber até não conseguir distinguir mais o bem do mal sim não é? então o próprio o próprio desequilíbrio que o álcool dá é uma forma de equilíbrio também se você fizer do jeito certo ah quando desliga o todos os teus sistemas de sociais de julgamento e tudo mais é aquilo ele vai te levando ao mesmo tempo que ele vai te livrando de todas as amarras ele vai te botando no estado que você também não é mais capaz de andar agora que você está livre mas esse mergulho às vezes te dá uma clareza que te leva para lugares novos você tem o xintoísmo como eu essas violentas que umas celebrações que entram putadinha dos mortos é uma coisa que vai a quantidade de crenças que diz que os espíritos voltam para se alimentar e beber e o pessoal entorna a bebida é uma coisa que acompanha desse lado e do outro como eu disse eu fui eu fui tendo esses insights eu não sei se eram o que vocês esperavam mas eu achei que foi o bacana cara eu acho que foi sensacional cara a gente conseguiu cobrir e dar uma visão perfeita de como é que isso está tudo tudo em volta para finalizar então como é que a gente te acha ou a gente não te acha porque eu estou sempre falando agora que o Thiago a gente sempre pergunta e o morte súbita como é que a gente acha o que é o morte súbita ele é o irmão gêmeo malvado do teoria da conspiração né como que a gente encontra vocês cara eu acho que o jeito mais fácil e rápido se mandarem recado no instagram nosso a gente já consegue pegar e devolver às vezes demora um pouco mas e-mail mandando e-mail a gente responde qual que é o endereço a gente faz charme né qual dos endereços vocês querem tem problema não a gente eu pego com o Thiago a gente coloca então para você que está acompanhando o podcast está aqui embaixo na descrição do vídeo não só esses textos mas o morte súbita tem uns textos maravilhosos de esoterismo parte experimentalista parte de alquimia o que você imaginar é do caralho então se você só conhecia o teoria da conspiração você vai encontrar a mesma quantidade de textos lá no morte súbita e é isso alguém mais fazendo suas considerações finais só dizer que a palestra Marcelo foi sensacional acho que vai ser uma das favoritas da galera pelo menos vai voltar a beber já estou preparado já me convenceu gente se quiserem vocês procurarem devore.meu.cérebro devore.meu.cérebro com um pontinho no Instagram é a minha página de uísque ela é comportada eu não misturo com muita coisa ela não é comportada mas vocês também me encontram lá querendo compartilhar umas doses fazer umas brincadeiras também vamos lá maravilhoso e o Boteco fica por aqui estamos na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem agora junto com o Robson o Ulisses e o Thiagão e a gente se vê aí então não esquece segue o canal dá like faz todas aquelas coisas do YouTube e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem e a gente se vê aí e aí a gente se vê aí a gente se vê aí a gente se vê aí Legenda Adriana Zanotto